E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês, e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais episódio de Construindo uma Cidade 2. E no vídeo de hoje galera, eu vou continuar aqui o projeto que a gente começou nos últimos episódios aí, de fazer o cinema gigante aqui dentro do shopping galera. Aquele cinema que está atrás de mim ali, beleza? Para esse vídeo aqui, eu trouxe de novo o Hukons, falei com os... Opa! E aí galera, esse vídeo aqui também está sendo gravado em live, beleza? Meet Play 10 lá, mano, se você quiser ver as lives, ver os vídeos antes de todo mundo poder conversar com o Meet aqui, mano, decidir as coisas da série, saber o que vai acontecer antes de todo mundo, mano. Já me segue lá, arroba Meet Play 10, e agora vamos logo para o vídeo sem mais enrolação. Bora lá galera! Então galera, é o seguinte mano, a gente já está aqui dentro do nosso cinema, onde a gente fez toda essa parte aqui da frente e tudo mais, né, da fachada. Aí a gente fez a decoração aqui do lugar onde você compra a pipoca, onde você compra o bilhete, inclusive aos Amogos aqui galera. São os bonequinhos do Amogos. A bacia de pipoca lá, grande. É, bacia de pipoca grande, verdade, Hukons. Está tendo filme do Amogos aqui galera, e está tendo filme também do Meet, olha só. Bacia de pipoca grande do Meet aqui também. Que loucura galera! Mas, como vocês sabem, o que a gente tem que fazer hoje é aqui dentro, né, nessa parte de dentro aqui do cinema. Então me segue aí, Hukons, porque a gente vai basicamente estar separando agora o tamanho das salas, tá ligado? Vamos entrar aqui, ó. E esse é o espaço que a gente tem para fazer as salas de cinema do nosso cinema gigante no Minecraft, galera. Então a gente tem que contar de quantos blocos tem aqui, ó, daqui até o outro lado. Para ver se são blocos um número para ou um ímpar, tá ligado? Aí a gente parte no meio. Dá para fazer umas quatro salas aqui? O que você acha, Hukons? Deixa eu ver. É que está tão grande que nem carrega para mim, deixa eu ver. Acho que dá para fazer mais umas quatro salas. Está tão grande que não está nem nas chunks do Congo, galera. Então eu acho que essa é a resposta perfeita para a gente fazer quatro salas aqui, galera. Então eu vou contar junto com o pessoal da live aqui quantos blocos tem aqui, beleza? E eu volto já com as salas partidas aqui, mano. Dá para fazer umas quatro salas de cinema. Onde, ou seja, vão passar quatro filmes, mano. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Então, galera, a gente meio que já separou aqui, beleza? Já fizemos as paredes. Na verdade, o Hukons fez no barra-fio aqui as paredes. E olha o tamanho que cada sala vai ficar. Mais ou menos ali vai ser 41 por 51, se eu não me engano, galera. Então é um bom tamanho para uma sala onde a gente vai poder fazer uma, né? E replicar várias vezes, né, Hukons? O que você acha, cara? Faz uma só, né? Não vai fazer as quatro, não. Eu acho que é melhor. Mano, não dá nem para ver o Hukons andando. Ô, Hukons, fica olhando para a parede. Nossa, velho. Se não tivesse o nome do Hukons, não daria para saber que ele está ali, galera? O cara veio... Olha lá. O cara sumiu. Cadê o Hukons, galera? Meu Deus do céu. O cara sumiu na parede. Essas são as táticas aí do... Como é que é o nome dessa skin aí, Hukons? O poder de sombra, sei lá. Sombra. Se você falasse Shadow, ficaria mais da hora, mais chique. Shadow. Me lembra aquele lá do Sonic. Tem um jogo que era Shadow, não sei o que lá, velho. Mas enfim, a gente está saindo do vídeo, galera. Pera aí. Ó, eu quero mostrar para vocês esse ar-condicionado gigante que a gente fez aqui, né? Os dias que ficaria mais bonito botar um vidro preto aqui, porque vidro azul não estava combinando muito, que não sei o que lá. Aí a gente botou o vidro preto e olha como é que ficou, galera. Ficou parecendo um ar-condicionado gigante, velho. Escarpete aqui, mas não tem problema não, né? Vamos deixar... E o bom desse vidro aqui é que esse aqui é o novo vidro da atualização, que ele não passa iluminação. Então se a gente tirar essa luz daqui, aí não vai ficar muito escuro lá dentro. É, isso é uma boa mesmo. Isso é uma boa mesmo. E aí não... Aqui fica um pouco mais escuro. A ideia foi boa, galera. Só esses... O lado de fora ficou um pouco parecendo um ar-condicionado. Mas não tem problema, né, galera? Pelo menos fica fresquinho. É, pelo menos isso. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado ou não precisa? Eu acho que não precisa ou precisa. Deixa eu ver. É, vai precisar fazer a mesma coisa do outro lado, velho. É de frente ao estacionamento, mano. Será que vai ficar legal? Eu acho que aqui pode não precisar, sei lá. Aqui tecnicamente também são salas, né? Então precisaria. Mas eu não sei, eu tô bem indeciso quanto a isso, velho. Se a gente fizesse o mesmo esquema de lá, faz e... Vamos testar, vamos testar, mano. Faz pra gente ver como é que fica. Eu tive uma ideia que é fazer, tipo... Tipo assim, ó. Fazer aqueles relevos assim. Ah, galera. Eu esqueci de avisar pra vocês do vídeo. Que a gente trocou a textura agora, beleza? Ela ficou um pouco mais leve, olha só. Pra vocês que baixam o mapa e tudo mais, ó. Agora... Esse nome aqui, velho. No tanco. Como o Zé Godin. Galera, a textura atualizou. 33 megabytes. Antes era 300, né? Por causa dos sons. O Luke atualizou ela. Ficou um pouco mais leve. Beleza, pessoal? E mudou algumas coisas. Tipo, como por exemplo, esse quartzo. Vocês lembram que é quartzo aqui, né? E o quartzo ficou parecendo um concreto. Mas ainda tá em desenvolvimento, galera. O Luke ainda vai... Umas mudanças aqui na textura, beleza? Então, como é que era a sua ideia? Uns relevos assim? Então, aí... Trazer de um lado ao outro? Em vez de a gente fazer o relevo só em cima, a gente podia fazer nesse e no segundo andar também. Em todos os andares, né? Só que aí eu faria... Eu tô falando assim, tipo... Aqui só... Aqui o vidro fica aqui. Nesse aqui, no caso, o vidro ficaria aqui. E na área do cinema, o vidro ficaria aqui mais pra frente, entendeu? Tipo, vai subindo. Ah, entendi. Pra gente botar o fumê por trás. É, então é uma boa. A gente vai fazer isso agora, beleza, galera? Quando a gente vai começando aqui a decoração da sala de cinema... Aí eu volto pra continuar com vocês, beleza? Então, galera, é o seguinte. Basicamente, a gente já conseguiu fazer os dois lados aí com o vidro fumê pra não ficar tão claro lá dentro, beleza? E eu vou mostrar pra vocês. Também agora a gente vai começar a decoração das salas de cinema, galera. A gente vai fazer as salas de cinema. Tudo aquilo que vocês sabem que tem, né? A cadeira e tudo mais. Aí tem também a tela de cinema. E agora é a hora de mostrar pra vocês como é que tá ficando o nosso cinema, beleza? Mas se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Inclusive, você tem que se inscrever por causa de uma coisa. Vem cá, cons. Que eu vou te mostrar uma coisa que é nova aqui na nossa série, galera. Acabei de fazer aqui nessa live que eu tô gravando, ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo. Olha só o que tem por aqui. Não sei se vocês lembram. Mas lá na Meet City tinha o monumento do like. E aqui, a gente tem o monumento da inscrição, galera. Então sempre quando vocês virem esse botão do YouTube aqui, você vai ter que se inscrever no canal, tá ligado? Então já se inscreve aí pra você ver mais episódios da série. Pois tem dois episódios de Cosser numa Cidade todos os dias pra vocês aqui no canal, beleza? Se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. E é isso, pessoal. Agora a gente vai voltar lá pra mostrar pra vocês como é que tá, beleza? Mas aproveitando que eu tô pedindo as coisas. Já deixa o like também, beleza? Pra apoiar a série e pra você mostrar que você curte, que você quer mais episódios dela. Deixa um joinha, você vai tá apoiando. Então, vamos lá, galera. Vamos lá pro cinema, beleza? Porque agora é hora de mostrar pra vocês como é que ficou, velho. A gente deu um jeito meio doido ali, né, velho? Colocamos um vidro fumê, olha lá. Tão vendo só, galera? Assim que ficou, beleza? Basicamente. A gente colocou um vidro fumê ali. A gente fez tipo como se estivesse crescendo. Deixa eu mostrar aqui de lado pra vocês. A gente fez esse estilo aqui, galera. Ó, aqui é um pouco mais fino. Aqui é um pouco maior e aqui é um pouco maior, né? E aqui a gente substituiu esse vidro por um vidro fumê, galera. Pra não ficar tão claro lá dentro. E se vocês repararem algo de diferente é porque a gente tá com o efeito de Night Vision. Porque agora é a hora de basicamente estar decorando as salas e a gente vai precisar desse efeito, beleza? Então, ó, ficou azul aqui onde tá claro, galera. Não liguem pra isso, beleza? Eu vou entrar lá, mano. Vou ter que dar a volta. Vamos dar a volta aqui, ó. Entrar por aqui. E agora a gente tem que tirar a iluminação. Então, ô Cons, é o seguinte, mano. Você tira de uma sala, eu tiro da outra e assim a gente vai, beleza? Pra ir mais rápido? E pra gente ver melhor aqui, se tá sem iluminação, eu acho que é melhor fazer isso aqui, ó. Fazer uma mágica. Fazer uma mágica. Ah, tirou. É isso, galera. Olha o jeito que tá os corredores aqui, mano. Tudo sem iluminação, como vocês tão... Isso aí é as entradas que você tá falando. O cara tá louco concreto. Que loucura, mano. Aí, ó, tá sem iluminação, galera. Ele entrou ali e vocês viram como é que ficou, né? Olha lá, ó. Iluminado. Mas, bom, agora é isso, mano. Vamos tirar as iluminações. Ó, ali já tá sem. Faltam algumas outras salas aqui que a gente vai fazer agora, beleza? Ó, essa parte aqui do ar-condicionado. Tem que tirar daqui também, ó, desse corredor. Aí a gente vai iluminar com esses novos bloquinhos aqui dessa nova textura do look, galera. Ó, se liga só. Lanterna aqui eu achei muito bonita. Acho que combina com o cinema. A gente pode colocar, tipo, no teto ou algo assim, beleza? Bom, vamos ver como é que a gente faz isso daí. Eu já volto com vocês. Então, pessoal, basicamente a gente já fez a iluminação dos corredores, beleza? E também eu tive uma outra ideia que eu vou apresentar pra vocês agora. Chega aí com os... Olha só, galera. A gente tirou aqui a iluminação. Pra vocês tá claro aqui, né? Mas é porque a gente tá com... Night Vision. Não aparece pra vocês porque minha câmera tá bem em cima, né? Mas a gente tá com Night Vision. E agora a gente vai começar a fazer a sala, beleza? Mas antes... Olha só a ideia que eu tive, galera. Colocar assim, nos corredores, um carpetezinho. Que não encoste nem de um lado nem de outro, tá ligado? Vermelhinho assim. Eu acho que combina com o shopping. Com o shopping não. Com o cinema, né? E vamos fazendo barra-fio. Ó, acho que o Conja tá pegando ali a coordenada. Eu também fiz aqui, galera, uma iluminação, beleza? Com esse novo bloco aqui da textura que a gente tá usando. Olha só como é que ficou essa iluminação, galera. Ficou desse jeito. Eita, tem um buraco aqui. Nossa, tem um buraco aqui, galera. Aí essa iluminação aqui, eu acho que ficou bem suave. Ficou bem legal também. Não fica tão... Tão forte quanto a iluminação. Barra-fio. E olha só. O carpetezinho realmente combinou, galera. O pessoal tá sugerindo diversos filmes pra gente colocar por aqui. E eu acho que eu vou colocar assim, beleza? Em cartaz aqui, né, galera? E eu vou começar a fazer uma das salas, porque assim que a gente fizer uma das salas, a gente já tem espaço pra fazer as outras. Uma coisa que a gente não tá pensando com os é onde que vai ser o banheiro, tá ligado? Não tá tendo espaço pra isso não, velho. Onde que pode ser? Aqui no shopping que eu vou, normalmente o banheiro fica fora do cinema. Tipo, em algum lugar do shopping mesmo. Ah, então não tem banheiro dentro do cinema. No shopping que eu vou, geralmente tem banheiro dentro e fora do cinema. Mas, ó, se não tiver espaço, galera, a gente faz um banheiro fora, beleza? Agora, se a gente conseguir arranjar um espaço, é que já tá tudo certo, né, velho? Cada sala, eu realmente não pensei nisso, galera. Só se pegasse esse espaço aqui, mas sabe qual é o problema desse espaço, galera? É esse vidro. Se a gente fizer um banheiro por aqui, todo mundo vai ver a pessoa usando banheiro. Então não vai dar certo, tá ligado? Eu acho que não vai dar certo. Tá um pouco escurinho, mas ainda dá pra ver, galera. Inclusive, vamos olhar lá de fora, mano, como é que tá? Eu não tinha visto não. Tira o efeito só pra nós ver, ô Cons. Olha só, galera, dá pra ver as lâmpadas, mas tá tudo preto, né? Justamente por causa da parede preta atrás também. Não sei, banheiro aqui também não ia combinar, velho. Nesse vidro não ia ficar legal, não. Então, beleza. Vamos começar a sala, né, galera? Vamos começar a sala, beleza? Pegar todos os blocos que a gente precisa. Vamos fazer essa parte aqui do carpete aqui também, que tá faltando, certo? E eu já volto pra mostrar pra vocês quais vão ser os blocos que a gente vai usar e como que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Então, galera, já comecei a fazer a sala aqui, beleza? E aí, ó, eu pulei um, dois, três, quatro, cinco blocos, certo? Aí é o que eu trouxe até aqui na frente. E aí eu pulei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos. Porque aqui vai ter basicamente a telona, né, onde é reproduzido o filme. E agora eu vou fazer andarezinhos, galera. Me deram a dica aqui de fazer basicamente as poltronas vermelhas e essa parte aqui preta. Então, eu tô pegando o bloco preto mesmo pra fazer, beleza? Então, ó, vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a gente faz uma. Eu não sei quantos blocos tem aqui, então vamos meio que na sorte, beleza? Então, galera, olha só tudo que a gente fez, olha. Chega mais aí com os... Vou mostrar pro pessoal como que ficou a sala. A gente ainda não sabe qual filme que vai estar passando nessa sala aqui, beleza? Mas olha só como é que a gente fez as salas aqui, mano. A gente colocou o carpete vermelho aqui, né? Aí esse carpete leva até aqui em cima, tipo uma escada. A gente fez aqui basicamente que foi quantos blocos mesmo, véi? Foi nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, nove. Provavelmente nove. É, foi nove. Foi nove, galera. A gente usou nove blocos, beleza? Pra fazer cada andarzinho aqui. Nessa parte aqui onde vão ficar as poltronas. Já fiz a tela também, ó. A tela branca com o concreto cinza, né? Dos dois lados tem as caixas de som. Eu sei que ainda falta muita coisa, galera. Falta aqui colocar poltrona vermelha. Falta também colocar as luzes que tem de um lado e de outro, né? Mas isso aí, galera. Como esse vídeo aqui tá ficando grande, a gente vai deixar pro próximo, beleza? Mas eu tô percebendo que tem um cachorro igual ao meu aqui. O Konza acaba de me copiar e criou o próprio cachorro, galera. É o Jefferson. É o Jefferson. É? Mas a gente boa, ele... Vamos levar o Jefferson pra conhecer o mitinho, mano. Vamos lá na frente. Tem até uma coisa pra mostrar pro pessoal lá na frente. Eu fiz aqui. Olha só, galera. Já dá pra ver daqui, ó. O Pedrinho e o Pedrinho. O Pedrinho. O Pedrinho tá lá no... Ele ainda tá lá em cima? Tá lá no teto, tomando um ar. Condicionado. O Pedrinho, pra quem não sabe, é uma xalote, galera. Ele tá em cima do condicionado do nosso shopping, pessoal. Meu Deus, que coisa. Essa daqui é a logo que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou mostrar ela do lado de fora também. Pro Jefferson conhecer o mitinho. Mas olha. Olha só desse jeito, galera. Vou colocar pra dentro também a... Onde que ele tá, véi? Tem um bloco invisível aqui. Cara, como isso, véi? O quê? Olha isso aqui. Olha onde o Jefferson tá. Onde? Você não tá vendo ele aqui, não? Não. Mano, você vai ver no vídeo. Vem na live. Ele tá aqui embaixo. Bota ele pra andar, véi. Tá muito bugado pra mim. Tá vendo na live. Ele tá voando. Galera do céu, mano. O Jefferson não... Esse é um sinal, cara. O Jefferson não pode conhecer o mitinho, cara. Olha isso. Olha isso, galera. É proibido isso, cara. Proibido. Ele tá aqui, ó. Mano, olha onde ele tá, velho. Olha na live. Ele tá bem na logo do... Do shopping, galera. Meu Deus do céu. O que aconteceu com o Jefferson? Tá tudo bem, Jefferson? Atividade paranormal aqui, galera. A gente tem aqui também... Uma outra coisa que eu mudei, beleza? Na verdade... É, eu mudei, sim. Olha a saída de ar aqui, galera. Do shopping. Eu mudei, beleza? Ficou desse jeito. Ficou mais moderna. É por causa da textura, beleza? Coloquei tanto aqui quanto ali, mano. E é isso, galera. Foi isso que a gente fez nessa live, beleza? Eu vou continuar na próxima, ok? Então, na próxima live a gente termina, de fato, esse cinemão aqui. E é nóis, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. O canal do Cons vai estar na descrição. Se você quiser aprender a construir uma cidade no Minecraft e ganhar dinheiro com ela, clica no primeiro link da descrição. Eu vou te ensinar como você pode construir uma cidade igual a minha, beleza? E poder monetizar o seu mapa, a sua cidade que você construiu aqui dentro do jogo. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui! Falou! Live o vídeo. Eis a questão. Eu termino com essa frase filosófica. Fui, pessoal!